E aí galera que me segue hoje eu tô aqui para fazer um convite muito especial para vocês nós estaremos aí em São Paulo dia 17 e 18 de julho para fazer um workshop muito legal e diferente mostrar para vocês como vocês podem usar diversos tipos de luz ou seja flash led em várias situações estaremos no beco do batman começando esse delicioso workshop e de lá estaremos indo para avenida paulista onde nós vamos fazer um ensaio no começo da noite pegando aquele movimento de carro faróis vai ser bem diferente vamos estar levando para vocês uma noiva com vestido branco para mostrar para vocês como aprimorar mais a sua luz e ter uma foto linda independente do tipo de iluminação que você vai usar você não deve ficar de fora faça sua inscrição aí ó aí embaixo tá todas as instruções coisas para vocês aproveitem vamos estar aí em São Paulo dia 17 e 18 de julho o dia inteiro com vocês vem e aí gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho